Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, hoje, sábado, dia 9 de março de 2024. Que alegria encontrar você nessa manhã, mais uma vez, conosco, conectado, sintonizado aqui na Rádio Manaim. Quero convidar você, você que está aqui no Brasil, você que está no exterior, a partir desse momento, estar juntamente conosco aqui na Rádio Manaim, neste culto de madrugada deste sábado. Conosco, nesta manhã, os pastores João Carlos Braga, Alcilégio Santos e o obreiro Felipe Littgen. O texto que será trazido nesta manhã está no livro de Jó, Jó, Velho Testamento, capítulo 33, versos 23 e 24. E eu quero convidar o pastor Alcilégio a realizar o clamor e assim darmos início a mais um culto de madrugada pela Rádio Manaim. Pastor, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Cléber, paz do Senhor, paz dos seus companheiros aqui da bancada e a você, meu amado irmão que está conosco nessa manhã, acompanhando essa madrugada. e nós vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos pedir uma benção de comunhão nesse instante. Senhor nosso Deus, Pai Eterno, nós clamamos pelo poder, pela vida que há no sangue do Teu Filho Jesus. Necessitamos, Senhor, desta hora de uma ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ó Deus, nos convencendo do nosso pecado, perdoando o Senhor, para que nessa hora nada venha a impedir de alcançarmos uma comunhão plena com o Teu Santo Espírito. Fica conosco nessa manhã, Senhor. Precisamos da Tua presença. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Prostrado estou diante de Ti. Perdão e imploro Por meu pecado É grande a minha culpa Mas és amor Escuta a voz No meu clamor Pai querido, nós te louvamos Engrandecemos, Senhor, ao Teu nome Porque nesta manhã O Senhor já tem despertado O Teu povo Para Te adorar Glória a Deus, Senhor Te louvamos, meu Senhor Porque o derramado Teu Espírito Santo Tem sido sobre a Tua igreja Graças a Deus Te bendizemos, meu Senhor Pela doutrina Que tem, Senhor, goltejado em nossas vidas Te louvamos Te bendizemos Porque a cada dia O Senhor tem sustentado a Tua igreja Te bendizemos, meu Senhor Pelos seminários que acontecem Neste instante, Senhor Na Tua igreja Nos Teus manaim Te bendizemos, meu Senhor Porque grandes são As bênçãos e as vitórias Que o Senhor tem dado Ao Teu povo Amém Senhor nosso Deus Nós oramos ao Senhor Pedindo uma bênção toda especial Acerca do ensino Da doutrina Escolas bíblicas dominicais Que o Senhor possa despertar O Teu povo A Deus que todo o ensino Que vem da Tua eternidade A palavra revelada A Deus seja um alimento forte Para que possa nos manter Caminhando com fé E sob a luz Da revelação do Senhor É o que pedimos, Senhor Pedimos também uma bênção Em prol do Conselho Presbiteral Nosso presidente Pastor Jordi Tigheiros Ó Deus que em nada falte A direção do Espírito Santo Só possa estar usando Os Teus servos Abençoa grandemente, Senhor Assim pedimos Em nome de Jesus Amém Pai querido Ainda continuamos a interceder Ao Teu nome Suplicamos, meu Senhor Uma bênção Para os seminários Senhor deste mês Das Suas crianças Intermediários e adolescentes Pedimos que o Senhor Posse estar providenciando Ó Deus Todo recurso Todo material necessário, Senhor Preparando, Senhor Toda estrutura Dando, Senhor Uma bênção As professoras Que serão usadas, Senhor Que irão ministrar Ali o ensinamento Aos Teus cordeirinhos Esteja, Senhor Preparando Os Seus corações Para que possam O Senhor Crescer Em espírito Na Tua presença Dos Teus filhos Pedimos ainda Meu Senhor Que esteja aguardando Aquelas vidas Que irão subir Ó Deus Para o seminário Desta manhã Preservando, Senhor As Tuas vidas E, Pai querido Que possam No Manain Receber do Senhor As revelações E a doutrina Da Tua Palavra Oramos Em nome Do Senhor Jesus Muito bem Agora você que está em casa Você vai colocar Diante do Senhor A sua oração A sua necessidade Pessoal Você vai orar Pelo seu esposo Pela sua esposa Pelos seus filhos Pelo seu trabalho Pela sua saúde É momento De oração Pela sua esposa Pela sua vida Amém. 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 Versículo 23, que diz, Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o que desça à cova. Já achei resgate. Meus amados, todo aquele que lê a palavra do Senhor e que medita no Livro Sagrado de Deus, certamente conhece a história deste homem chamado Jó. A sua luta, perdendo sua família, perdendo todos os seus bens e, por último, perdendo a sua saúde. Jó é um homem normal, como qualquer outro. Ele tem a sua fé no Senhor, mas, ao mesmo tempo, ele tem as suas fraquezas. Até mesmo seus amigos, que foram visitá-lo, não tiveram como dar a ele uma palavra de consolo. Quantas vezes nós passamos por situações como essas? Lutas, provas que nos abatem, que nos tiram a esperança, que nos fazem até mesmo pensar, por que, Senhor, acontece isso comigo? É sobre isso que o amigo de Jó, chamado Eliú, está falando com ele. Muitas vezes nós não compreendemos os caminhos do Senhor. Diz o apóstolo Paulo, quem conheceu a mente de Deus? Jó poderia perguntar-se, por que está acontecendo isso comigo? É disso que nós precisamos, de um mensageiro, de um intérprete, de um que nos faça nos lembrar que Deus é reto, que os seus caminhos são justos, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Exatamente esse intérprete é quem está falando conosco nesta manhã. Este intérprete chama-se o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que conhece a mente do Senhor. Ele é o único que se comunica com o nosso Espírito. Ele é aquele que faz essa ponte de ligação entre nós e o Senhor. E quando o Espírito Santo nos visita, e quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós começamos então a nos lembrar da retidão de Deus. Nós começamos a nos lembrar que nós podemos confiar nele plenamente. É por isso que Ele é chamado de o outro consolador. Ele é aquele que nos consola, Ele é aquele que nos conforta, Ele é aquele que como um intérprete nos faz entender a vontade do nosso Deus. E a consequência de nós deixarmos o Espírito Santo falar ao nosso coração, a consequência de dar ouvidos a Ele, e é justamente isso que nós estamos fazendo ao longo de todo este ano. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, então a consequência é dita no verso 24. Então Deus terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o, que não desça a cova. E a resposta daquele que confiou no Senhor é, eu já achei resgate. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, nesse exato momento, ainda que a luta esteja tirando o seu sono, ainda que a prova esteja tirando o seu descanso, busque o Espírito Santo do Senhor. Peça que Ele te console, peça que Ele te conforte, peça a Ele para tomar a sua mente, tomar o seu coração, peça a Ele para tomar o rumo da sua vida. Porque certamente você vai entender que Deus é misericordioso, que Deus não deixou de cuidar de você. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso. Se o Pai cuida até mesmo de passarinhos, não deixando de alimentá-los todos os dias, por que deixarei de cuidar da sua vida? Este é um momento de oração. Este é um momento de união com o Senhor. Nós vamos encerrar esta palavra lembrando, há um intérprete, há um mensageiro, que nesta hora quer trazer uma mensagem de Deus para você, neste exato momento. E você então no final vai dizer, eu achei o resgate que veio da parte do Senhor. Fechemos os nossos olhos e vamos orar nesta hora. Querido Deus nosso Pai, Jó entendeu que há um intérprete, que há um mensageiro que vem da tua parte para consolar os nossos corações. E esse é o teu Espírito Santo. E nós te pedimos, Senhor Deus, que este Espírito esteja entrando em todos os lares nesta hora, falando aos corações. Onde houver alguém enfermo, que ali o teu Espírito esteja presente. Se houver alguém no hospital, que nos ouve nesta hora, se houver alguém, Senhor Deus, aprisionado, se houver alguém sentindo-se, Senhor, sem liberdade, que o teu Espírito Santo o faça lembrar de que tu és bom e de que a tua misericórdia dura para sempre, de que a tua vontade, Senhor, é boa, agradável e perfeita e que ao final desta oração e que ao final desta madrugada muitos corações sejam fortalecidos e muitas almas sejam reanimadas na tua presença. Só tu podes fazer isso, Senhor Deus, e nós entregamos a ti esta nossa necessidade, este nosso pedido de uma grande bênção acontecendo nesta manhã porque nós oramos em nome de Jesus e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, consolação e bênçãos do Espírito Santo repouse, irmãos, sobre as nossas vidas desde agora e até que venha o nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Com a espada, por Ele é terra, como alcançando o céu inteiro, cantiga-me e veja o Senhor é contigo. Com a espada, por Ele é terra, como alcançando o céu inteiro, cantiga-me e veja o Senhor é contigo. Com a espada, por Ele é terra, como alcançando o céu inteiro, cantiga-me e veja o Senhor é contigo. Com a espada, por Ele é terra, como alcançando o céu inteiro, cantiga-me e veja o Senhor é contigo. Com a espada, por Ele é terra, como alcançando o céu inteiro, cantiga-me e veja o Senhor é contigo. Com a espada, por Ele é terra, como alcançando o céu inteiro, cantiga-me e veja o Senhor é contigo. E você�� também o canal 126, pela Parabólica, para todo o Brasil, canal 50 da Sky também, Sky Live, e também pela Rádio Manaim. E você vai poder acompanhar tudo isso que estará acontecendo dentro deste seminário, através dos nossos canais digitais. Lembrando a você também que às sete horas da manhã, portanto daqui a pouquinho, teremos a reprise do quadro Chamados para Servir dessa semana, da última quarta-feira, e também a partir de oito horas da manhã, anunciando o Evangelho Eterno. E logo mais à noite, o nosso culto de glorificação ao Senhor. A você, um ótimo sábado, Deus te abençoe, bom seminário, a paz do Senhor Jesus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti